É isso aí pessoal, domingo 4 de outubro de 2015, São Vicente falando do alto da Ponte Pêncio, que continua em reforma. A Ponte Pêncio foi inaugurada em 1914, ela demorou dois anos para ser construída, só que já está em reforma há mais de dois anos, que era para ter sido comemorado 100 anos, que aconteceu no dia 24 de maio de 2014, ou seja, estamos hoje 4 de outubro de 2015, a Ponte tem mais de 100 anos. Ali nós temos um pescador, e aqui a Ponte Pêncio foi construída para levar o esgoto em Santos e São Vicente até a ponta do Itaipu, na atual Praia Grande, mas ela pertencia antigamente a São Vicente e a Praia Grande. Então, as pessoas acham que a Ponte Pêncio, ela liga São Vicente à Praia Grande, quando na verdade a outra parte ali, o Japuí, pertence também a São Vicente. Oi! Bom dia! Bom dia, tudo bem? E o que acontece? Foi justamente para levar essa tubulação de esgoto. Tratado, no começo do século XX, Saturnino de Brito fez aquele grande plano de sanitarização, o plano sanitário das vilas de Santos e São Vicente. O esgoto, depois de tratado, era trazido aqui. Então, aqui, olha, temos a estrutura da ponte, e é isso aí, mais de dois anos e ainda estamos nessa situação. Algum tempo atrás, eu já vim aqui para fazer um vídeo a respeito disso, da reforma da Ponte Pêncio. E continua aqui. Ou seja, só pode ser a travessia, só é permitida para ciclistas e pedestres. Só que, do outro lado ali, existe uma vila. Aliás, um bairro, né? O Japuí, em São Vicente, onde mora muita gente. Então, para as pessoas irem de ônibus, tem que ser feita uma grande volta para chegar nesse pedaço. Porque tem que pegar a rodovia dos imigrantes, etc. Então, é um grande transtorno aí, para as pessoas que também moram aqui. Um detalhe, vamos dar uma olhada aqui na... Olha que legal, né? O visual que a gente tem daqui. A ilha Porchat. Olha, um pescador, um marquinho. Do outro lado ali, tem um portinho. Ali, a ponte do mar pequeno. Enfim, muita coisa assim, muita história. Até a própria vila de São Vicente, que começou aqui. Tem muita história. E a ponte Pencil, claro que faz parte dessa história, esse visual. A gente vai ali do outro lado, para a gente ter uma noção bem legal do visual que a gente tem da ponte Pencil. Ali adiante, a gente vê uma construção típica do sistema sanitário do começo do século XX. Ou seja, uma estação elevatória de esgoto. Note que ela fica bem escondida ali, né? Olha que bacana. Então, as pessoas passam aqui de carro. Você vê o movimento ali, né? Bem movimentado. O trânsito. Mas, a gente vê ali... Muita gente não reparou. Que existe... Essa parte aqui. E nós vamos lá. Dá uma olhada. Só um momentinho que eu estou fazendo uma gravação. Eu estou fazendo uma gravação. Isso está saindo. E eu não... Eu sou daqui. Eu sou daqui da região. Obrigado. As pessoas ficam preocupadas, alertando sobre os assaltos que acontecem aqui. Óbvio que a gente tem que tomar todo o cuidado. Mas, também não vamos ficar numa paranoia. Senão a gente também não vai fazer nada, né? Não vai registrar nada e tudo mais. Bom, voltamos ao vídeo. Olha só. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu vejo que existe essa construção aqui. Que se vê em Santos também. Bem antiga, né? No sopé aqui do morro. Olha aqui, ó. Sistema de cabos. É claro que uma reforma dessa demora mesmo, né? Porque tem muita estrutura e muita coisa. Agora, curiosidade que até saiu, foi muito comentado na internet. É que a construção demorou dois anos e a reforma demorou mais do que dois anos. Então, é algo assim a se pensar e se refletir. Então, vamos lá. Vamos fazer um vídeo aqui, vamos ter o visual agora da Ponte Penso, que é bem legal. Na verdade, é um cartão postal de São Vicente, né? Está baixada a Santista, vamos dizer assim. A famosa Ponte Penso. E até em livros escolares, você vê imagens assim. É isso aí, pessoal. De São Vicente, nesse dia 4 de outubro de 2015. Grande abraço. De São Vicente, nesse dia 4 de outubro de 2015.